O lindo a gente veio aqui no mercado agora, né, Moisés? Estamos no mercadinho e eu tô pegando só coisa legal, gente, até agora. Vem, Moisés! Já comecei aqui pegando esse biscoito aqui, pirar aqui, entregar. Não tá patrocinando, mas tô gravando, né, gente? Gente, pra eu encerrar aqui o vídeo, é sobre a minha dieta, gente, ó. Ó, tudo integral, tá vendo? Esse aqui também, ó, integral. O pão também. Aí, gente, como eu comprei o pão, né, aí eu comprei esse daqui pra mim comer, gente, com pão e salada normal, gente. Esses aqui tudinho, gente, deu 20 reais. 20 reais esses aqui, ó. Tá? E quem já gostou, gente, ó, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá, gente? E é isso aí, gente.